Olá, primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esse episódio. Aqui é a Júlia e nesse episódio eu vou te mostrar algumas configurações adicionais que o Reft permite que a gente faça para melhorar ainda mais os nossos projetos elétricos, tá? Como você já sabe, aqui na aba de sistemas, na parte de elétrica, é onde a gente tem as configurações do nosso sistema elétrico dentro do Reft. Clicando aqui nessa flechinha, não vou salvar o projeto agora não, clicando aqui nessa flechinha, a gente vai ter todas as configurações elétricas que o Reft já tem disponível para a gente acessar, tá? Então a gente tem a parte de fiação, eu vou passando uma por uma para mostrar para você aonde que a gente entra como projetista para editar e configurar no nosso modelo de projeto, tá? Os condutores terra, aqui a gente tem alguns modelinhos, o tipo de fiação, a gente também já tem configurado. Se você já viu a norma de instalação elétrica, a 5410, se eu não me engano, acredito que é. Se não for, você dá uma pesquisada no catálogo da ABNT que vai estar lá. Sistema B1, B2, A1, A2 são tipos de instalação dos eletrodutos. Se é embutido em alvenaria, se ele é exposto, se ele é embutido em paredes de concreto, enfim. Para cada tipo de instalação, a gente considera um tipo de fiação, da instalação da fiação, o material, temperatura, isolamento, tudo isso a gente já tem configurado aqui, você está acessando aí todo esse material, tá? As definições das voltagens, os sistemas de distribuição que a gente tem aí no Brasil, os mais comuns que são os 110 e 120, né? Que é o 127 e o 120 na parte técnica. Aqui nós temos as configurações de bandejas de cabo, que é similar aos conduítes, mas a gente não vai entrar no mérito que a gente vai utilizar os conduítes mesmos, flexíveis. E aqui nós temos os nossos cálculos de carga, tá? Quem que alimenta essas informações no REFIT? Somos nós, nós projetistas. Então, aqui a gente tem as configurações de carga, tá? A gente já tem configurado para ar-condicionado, o que vai ser levado em consideração, para iluminação, para as tomadas de uso especial, para as tomadas de uso geral, TOE, tomada de uso especial, que são para equipamentos específicos, e TOE, que são tomadas de uso geral, que são aquelas tomadas espalhadas por um quarto, espalhadas por uma sala, que são tomadas que vão ser utilizadas para vários fins. Já uma tomada de uso específico é uma tomada que vai ser utilizada só para aquele fim, por exemplo, uma tomada de um ar-condicionado, que vai ser utilizada só para o ar-condicionado, tá? Então, aqui a gente já tem configurado as informações de cada um desses circuitos, de cada um desses modelinhos, conforme a norma. Além de atender a norma, a gente tem que estar atento à nossa concessionária, que ela rege o estado, ela é concessionária estadual, então, no seu estado, você tem que estar de acordo com as normas da sua concessionária também, tá? Não só com as NBS. Eu vou dar outro exemplo aqui de tomada de uso específico, porque aqui ar-condicionado eu tenho separado, que é a função da potência dos ar-condicionados. Tomada de uso específico pode ser um motor de portão, pode ser uma máquina específica, pode ser uma bomba de sucção ou uma bomba de recalque, pode ser uma tomada para... para... deixa eu me lembrar... para carregar carro. Enfim, são vários pontos específicos de tomadas que você vai utilizar para chover, bem importante e bem comum. Então, e aqui nós temos os fatores de demanda. Os fatores de demanda, eles vão ser fundamentais para o nosso cálculo, tá? Então, aqui a gente tem os fatores de demanda para ar-condicionado, que, ó, depende da quantidade do ar-condicionado, é um fator de demanda. A questão das tomadas de uso específico também é um fator de demanda. Para quem não faz projeto elétrico ainda, esse fator de demanda, ele serve para quê? Para verificar qual a demanda dos nossos circuitos que vão ser utilizados, que tem a probabilidade de ser utilizado. Então, eu vou voltar aqui para o ar-condicionado. Só para dar um adendo aqui na nossa parte do REF, de entrar um pouco na parte técnica do projeto, que é o seguinte. Olha, aqui a gente tem ar-condicionado. Entre 0 e 10 unidades, o fator de demanda é 1. Que significa o quê? Que as 10 unidades serão utilizadas 100% juntas. Então, vai ter 10 unidades de ar-condicionado juntas. É um pouco improvável, mas é o que está na recomendação e a gente precisa seguir. Então, se a gente tem mais que 10, de 10 a 20 aparelhos de ar-condicionado nessa residência, nesse imóvel, a gente vai ter um fator de demanda de 0,86. Que significa que 86% da potência que vai estar sendo consumida por esse número de aparelhos de ar-condicionado vai estar sendo utilizada. Então, se eu tenho 11 aparelhos, eu não vou estar utilizando 100% da potência dos 11 aparelhos. Eu vou estar utilizando 86% da potência dos 11 aparelhos, tá? Assim para as outras configurações, tá? Como a questão da iluminação. A questão da iluminação não é por pontos de iluminação, já é por potência. Então, até 1000 VA é 0,88. 4000 a 5000 é 0,52. E essas são as configurações, os fatores de demanda. Júlia, onde que eu encontro esses valores? Como eu sei se eu preciso editar, se eu preciso configurar, se eu preciso alterar ou se eu posso manter o mesmo? Isso vai depender da sua concessionária, tá? Então, eu vou fechar aqui. E agora eu vou te dar um plus do nosso template, que é os apoios para projetos, tá? Aqui nos apoios para projetos, a gente fez uns modelos de vista para conseguir adequar as principais concessionárias, porque como a gente ensina no nosso treinamento, a gente colocou aqui disponível para você agora algumas das principais concessionárias. Não são todas, como eu já falei, essa é uma pequena parte dos nossos arquivos. Então, por exemplo, aqui. Eu vou abrir, vamos colocar aqui a Letropaulo. Vamos ver se a gente acha aqui rápido. Ah, entrada, não. Eu vou pegar aqui da NBR, tá? Vamos ver se eu acho também, né? Senão eu fico perdida. Porque o que acontece? Isso a gente configura uma vez para os nossos projetos, a gente não configura mais. Só quando alterar a norma da concessionária, que demora anos. Então, a gente configura uma vez e não configura nunca mais. Vai estar sempre a mesma configuração. Mas eu já vou achar aqui. Aqui, ó. Da RGE, fatores de demanda. Olha só. Já tem bem especificadinho, porque aqui é uma imagem, tá? A gente tirou print do manual da RGE. Mas caso a sua concessionária não esteja em nenhuma dessas aqui, você pega, entra no site da concessionária, pesquisa lá. Vai ter um milhão de manual com várias recomendações de projeto. E em algum deles vai ter esse fator de demanda, tá? Que ele é fundamental para fazer o dimensionamento. Então, aqui a gente vai ter a potência dos aparelhos, os fatores de demanda em função dos aparelhos. Ó, aqui é do ar-condicionado tipo janela. Então, olha só que antigo. É muito difícil utilizar ar-condicionado tipo janela, que é aqueles grandão que saem para fora da parede. E aqui a gente tem para vários outros equipamentos. Ó, demanda, fatores de demanda para bancos, clubes, restaurantes. Ó, o fator de demanda é 86%, que é aquele 0,86, tá? Então, isso aqui você vai ter que adotar para a sua concessionária. Não tem como eu te dar um padrão aqui que é para o Brasil inteiro, porque isso não existe. Mas, enfim, voltando aqui às configurações. Que é nessa setinha aqui que você vai abrir todas as configurações que você precisa adequar para fazer os seus projetos elétricos, tá? Talvez tenha ficado muita informação toda junta, toda muita informação junta, mas você vai vendo que conforme você for projetando, conforme for desenvolvendo o primeiro, o segundo projeto, você já vai tirar de letra isso aqui, porque é bem simples, bem didático, bem fácil de explicar e fácil de desenvolver o projeto também, tá? Então, é isso nesse episódio. Um forte abraço, estamos à disposição e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.